Oi, oi! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. Livros são, assim, minha paixão, né? Eu adoro ler. E já fiz vários vídeos aqui no canal com reviews e ideias de livros pra vocês, mas hoje vamos falar sobre livros inacabados, né? São livros que eu peguei pra ler. Alguns deles eu nem comecei, assim, li só a sinopse do livro. Mas são livros que estão comigo aqui em casa há muito tempo e eu não consegui ler ainda. Então a minha ideia é que eu consiga, nesse primeiro trimestre de 2024, fazer essas leituras desses livros e finalmente, né, acabar com elas. Dar aquele check ali da lista porque são leituras que estão, assim, pra acontecer e não acontecem nunca. Então eu coloquei como meta acabar com isso logo. Claro, ir aproveitando o livro enquanto eu vou lendo porque são livros que eu tenho interesse de ler, sabe? Não são aqueles livros que estão, assim, largados porque eu não quero ler. São livros que eu quero ler, eu só simplesmente não me organizei pra isso. Começamos o ano e agora é hora dessa organização. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, no total, nove livros. Então eu dividi assim, eu coloquei três livros pra cada mês. Uma ideia pro trimestre, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essas leituras ou não. Mas fica aí a dica pra vocês desses livros. E se vocês quiserem ler junto comigo, eu vou colocar aqui o roteiro de leitura, né, de cada mês. E aí a gente pode fazer essa leitura juntos, eu posso trazer aqui um review de cada um deles quando eu terminar. Eu já tive um clube do livro, tentei começar, mas aí foi um ano super complicado pra mim, que meu pai tava doente, então não consegui dar continuidade. Mas quem sabe aí, né? Então vamos começar com o primeiro livro que eu quero ler agora em janeiro, que é o famoso Hábitos Atômicos. Tem gente que gosta desse livro, tem gente que acha que é um livro muito longo pra ideia que ele traz, né? Que é uma ideia bem básica de você dividir hábitos em pequenos hábitos, micro hábitos, né? Pra você conseguir ter resultados melhores. Eu fui até, sei lá, metade desse livro, mas eu nunca consegui terminar. E eu fiz a leitura dele em fevereiro de 2023. Eu sempre coloco, assim, no início, né, na primeira página, a data que eu fiz a... Que eu tentei, né, começar a ler cada livro. E aí se eu vou lendo de novo, eu vou colocando embaixo. Então agora eu vou colocar janeiro de 2024. E aí é isso, eu li metade desse livro. Vou começar do zero, porque não adianta a gente pegar um livro pela metade, sendo que eu li quase um ano atrás, né? Então vamos começar de novo. Mas é um livro que eu tenho super interesse em terminar, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu adoro esse universo, né, de planejamento, organização e hábitos. Hábitos Atômicos é um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Eles estão sempre comparando, né, como iniciar hábitos e como se livrar de hábitos ruins. Um livro ótimo pra gente começar em janeiro lendo sobre hábitos e tentando já implementar algumas mudanças aí na nossa vida, né? Repleto de estratégias testadas e aprovadas de autoaprimoramento, hábitos atômicos ensinará você a construir hábitos que funcionem para e não contra você. Um guia magistralmente prático. James Clear, que é o autor desse livro, filtra as informações mais importantes sobre a formação de hábitos pra que você possa ter mais sucesso se preocupando menos. Um livro especial que mudará seu método de encarar seu dia a dia e sua vida. Então assim, acho que vale a pena, né? Se vocês já leram, me contem aqui nos comentários. Um outro livro, gente, esse aqui eu nem comecei. A Coragem de Ser Imperfeito, da Bene Brown. Eu sei que esse livro aqui e a palestra dela são super famosos. Metade do mundo já leu, pelo menos assim, da galera que gosta desse assunto de autoaprimoramento, de desenvolvimento pessoal, né? Mas eu nunca li, eu comprei já faz um tempão. A única coisa que eu fiz, que eu gosto muito de fazer quando eu compro um livro, é marcar os capítulos. É como se, assim, eu recebesse um livro nas minhas mãos e ele é uma coisa muito em branco e eu gosto de entender o funcionamento do livro. Então, quando eu vejo ali no sumário a lista dos capítulos e eu já coloco essas flags em cada capítulo e eu leio o título de cada capítulo. E de repente a introdução, como é o caso aqui, que eu até marquei o título e a introdução, que normalmente é uma frase ou um parágrafo. Aí eu entendo melhor do que o livro se trata. Então eu fiz isso, que é como se fosse um overview, né, da leitura, uma primeira passada na leitura. Mas eu não li nada, assim, do livro em si. Então é um livro que parece ser bem interessante, tem muita review aí na internet. É um livro que, assim, eu tenho que ler, porque eu já comprei, tá aqui esperando pra essa leitura ser feita. Então vou ler no mês de janeiro também. Diz assim, viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Como mostra Benny Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas é a melhor definição de coragem. Quando fugimos das emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. Por isso, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e se distanciando das experiências marcantes que dão significado à vida. Por outro lado, as que se expõem e se abrem para as coisas novas são mais autênticas e realizadas, ainda que se tornem alvo de críticas e de inveja. É preciso lidar com os dois lados da moeda para ter uma vida plena. Então isso aqui é só uma introduçãozinha, né, do que se trata esse livro. E eu vou deixar todos os nomes e os links desses livros aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, o terceiro livro que eu também quero ler em janeiro, porque assim, afinal não são livros muito grandes, né, vai dar uma média aí de, sei lá, 500, 600 páginas. Eu tô acostumada a ler bastante, na pandemia eu lia livros de 500, 600 páginas, um livro só. Então eu acho que vai ser tranquilo. O terceiro livro, então, que eu quero mostrar aqui para vocês é As 5 Linguagens do Amor, Como Expressar um Compromisso de Amor a Seu Cônjuge, do Gary Chapman. Esse livro aqui eu também li mais da metade, eu acho, mas eu não consegui terminar, porque eu li ele no verão do ano passado, então foi em janeiro do ano passado, né, tem um ano. Só que eu tava viajando e acabei me envolvendo com outras coisas e deixei de lado o livro. E é um livro muito interessante para, assim, guiar a nossa vida e nossos relacionamentos. Então esse é um assunto que me interessa muito, é muito mais fácil da gente entender algumas questões sobre o outro quando a gente entende de relacionamentos. Eu acho muito interessante estudar sobre relacionamentos, porque é uma coisa que a gente não tem costume de fazer. É uma outra área da nossa vida, né, que muitas vezes a gente deixa de lado, pensa na carreira, nos estudos e acaba esquecendo um pouco da área de relacionamentos. Mas é importante também a gente estudar e tá sempre tentando melhorar e evoluir aí nos relacionamentos. Então, assim, com a linguagem do amor, traz um teste para saber a sua linguagem do amor, mas é um livro interessante porque ele traz exemplos também de casais e tal. As diferenças gritantes no jeito de ser e agir de homens e mulheres já não são novidades até hoje. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma relação entre duas pessoas que às vezes parecem ter vindo de planetas distintos. Compreender essas diferenças é parte da solução e é nisso que Gary Chapman vai ajudar você. Com mais de 30 anos de experiência no aconselhamento de casais, ele percebeu que cada um de nós adota uma linguagem pelas quais damos e recebemos amor. É muito sobre isso, né, você entender qual a sua linguagem, qual a linguagem do seu parceiro, às vezes a linguagem dos seus familiares, né, do seu mãe, do seu pai, e conseguir colocar em prática um formato que vai funcionar para vocês e isso vai evitar muitas brigas e discussões desnecessárias. Vamos para fevereiro. Quais são as ideias aqui de leitura para fevereiro? Bom, primeiro eu quero começar com esse aqui. Mude seus horários, mude sua vida. Eu pensei se eu colocava esse para janeiro, mas ele é um livro um pouco mais pesado, eu acho, do que hoje esse que eu escolhi para janeiro, porque ele vai trazer várias questões aí, vai falar de Ayurveda, sono, ele fala dos tipos de corpo, enfim, é um livro mais completo, assim, mais complexo. Não que seja muito complexo, mas já comecei a ler também e não terminei. Então, assim, é um livro que você precisa ler meio que estudando, sabe? É um livro que eu não quero levar para ler na praia, porque foi isso que eu tentei fazer ano passado, tá vendo? Botei aqui janeiro de 2023 e foi quando eu tentei ler ele. E não é um livro que eu gosto para ler na praia, assim, é um livro que eu gosto de ler mais estudando mesmo, me marcando, escrevendo, fazendo resumo. Então, eu quero deixar para ler em fevereiro, quando eu estiver aqui, né, no Rio, mais tranquila. E fevereiro é o mês mais curto, porém, vamos tentar colocar em ordem aí essas leituras. Gente, é um livro que está todo ferrado, não sei se vocês conseguem ver, mas eu andei levando ele para a praia e, assim, ficou muito feio. Está até, tipo, meio grudento, sabe? Mas, enfim. É um livro do Dr. Surra Sir Sagar, com o prefácio do Deepak Chopra. A ideia dele é mostrar para vocês, para a gente, né, como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Então, é um assunto que, assim, eu super quero trabalhar em 2024 e é um livro que, assim, vai ser, tipo, manual para mim, eu já tenho certeza disso, né? Então, é só reler mesmo e tentar finalizar ele. Um segundo livro que eu quero ler em fevereiro é esse aqui, A Coragem de Ser Feliz. Porque eu li A Coragem de Não Agradar, esse aqui, que é o primeiro livro, né, dessa série. Teve 3 milhões de livros vendidos, um livro que ficou super famoso e eu amei esse livro, assim, como guia mesmo para a vida. Ele é desses autores, Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Fala sobre como a filosofia, né, pode te ajudar a libertar você da opinião dos outros, superar as limitações e se tornar a pessoa que deseja. No caso desse aqui, da Coragem de Não Agradar. E aí, o livro seguinte, então, é esse A Coragem de Ser Feliz. Uma conversa entre um jovem e um filósofo, que também é o mesmo estilo do outro livro, sobre a verdadeira coragem que precisamos para uma vida plena. Ele se baseia na filosofia do Alfred Adler, que foi um psicólogo do século XX e ele foi colocado ali junto com Freud e Jung como um dos três maiores da época. E muitas vezes a gente não ouve falar, né, no Adler. E eu gostei muito da filosofia dele. A Coragem de Ser Feliz, quem sabe aí vai mudar a nossa vida, né? E o terceiro livro que eu quero ler em fevereiro é esse aqui, Beleza, do Roger Scruton. O primeiro de tudo, um livro muito bonito. Ele é maravilhoso, tem um... não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um alto relevo, assim. É um livro que a capa é muito linda. Eu acho maravilhoso. Tento até deixar, assim, à vista, porque ele é bem bonito. E ele vai falar, então, sobre beleza, sobre a importância da beleza, mas não no sentido de ditar o que é beleza, mas sim de tentar fazer a gente entender como é importante a beleza pra ordem, né? Pra que nossa vida seja uma vida organizada e que a gente tenha uma vida mais bonita mesmo, no sentido da virtude da beleza, sabe? Então a gente vai refletir sobre a beleza e o lugar que a beleza ocupa em nossa vida. Como deixa bem claro, sua abordagem não é histórica nem psicológica, é filosófica. Então como eu tô gostando muito de ler sobre filosofia, esse livro aqui vai ser bem legal. Já tem um documentário do próprio Roger Scruton na internet, acho que no YouTube mesmo que vocês encontram, que fala sobre a beleza, que é mais ou menos a mesma ideia que traz nesse livro. Eu já assisti o documentário, mas aí eu fiquei afim de ler o livro. Então ele vai trazer algumas questões do tipo, a beleza é subjetiva? Existem critérios válidos para julgar uma obra de arte? Há algum fundamento racional para o gosto? Qual a relação entre tradição, técnica e gosto? Pode o belo ser imoral? Então assim, como eu sou designer, eu estudei muito sobre beleza, mas sob uma ótica da faculdade, né? Eu quero ver agora essa ótica do Scruton, que é uma ótica mais tradicional, sabe? Ele é um autor mais tradicional mesmo, mais conservador. Para março, então, temos mais três livros. Eu vou começar a puxar um pouquinho mais. A Cura Quântica, do Deepak Chopra. Eu comecei a ler quando meu pai estava doente, no hospital. É uma leitura que eu fui deixando para depois, para finalizar depois, porque foi um momento meio denso da minha vida. Mas é um livro que faz muito sentido sobre a medicina oriental. Para a medicina oriental, os humanos são a única espécie capaz de modificar suas células através do pensamento. Mesmo sem querer, podemos desenvolver uma doença ou sua cura através de nosso estado mental ou emocional. Atento a isso, Deepak Chopra desenvolveu uma forma de cura e bem-estar a partir do pensamento, que ele chamou de Cura Quântica. Nesse livro, Chopra recorre à física quântica e à biologia para explicar como pensamentos podem moldar nosso corpo, saúde e longevidade. Aí tem uma frase aqui do Washington Post. A Cura Quântica é uma brilhante investigação da habilidade de um aspecto da consciência, a mente, em corrigir espontaneamente outro aspecto da consciência, o corpo. Eu só não gostei muito dessa capa. Acho bem feia e ultrapassada, porém, eu acho que eu vou lê-lo como se eu estivesse estudando mesmo. Assim como eu falei que eu vou ler, mude seus horários, mude sua vida. Porque é um livro que eu quero marcar, quero fazer resumo também dos capítulos, enfim. Então é um livro aí para a gente colocar para a meta de março. O outro livro que eu quero ler em março é o livro do Ego, do Osho. Esse livro também é bem famoso. Eu não li muito sobre Osho e é um autor que eu quero ter mais contato, assim, né, até para entender melhor a visão dele. É um livro sobre o Ego, é sempre importante a gente ler sobre esse assunto e tentar fazer autoreflexão. O que é o Ego? O Ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O Ego não é a pessoa. O Ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que insisto que, se o homem não abandonar o Ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Em O Livro do Ego, descubra como temos sido comandados pelas noções impostas pela sociedade que ditam que devemos almejar ser cada vez melhores do que todos à nossa volta. Através dos valiosos discursos de Osho, o leitor vai perceber que só é possível alcançar a felicidade ao se desfazer do Ego e resgatar a inocência perdida. Então, eu acho que eu tô numa fase bem importante pra ler esse livro. E eu comecei a ler ele em 2021. Tem uns dois anos e meio que eu li esse livro, que eu comecei, né? Mas também não fui muito adiante, acho que eu parei na página 60, por aí. E ele é um livro de 300 páginas, basicamente. Então, é um livro que eu quero ler agora em 2024. E eu acho que vai ser uma leitura totalmente diferente de quando eu li em 2021, porque eu sou uma outra pessoa. Mudei muito de 2021 pra cá. É até estranho falar isso, porque 2021 parece que foi há pouquíssimo tempo, mas na verdade tanta coisa aconteceu de lá pra cá que eu realmente sou outra pessoa. E acho que a leitura agora vai ser bem diferente do que quando eu fiz em 2021. E pra finalizar a nossa lista, pra março também, eu quero ler Essencialismo. Esse aqui foi um livro que eu, sim, eu finalizei, consegui até o final dele. Até fiz bastante notas, assim, eu gosto muito de escrever no final, sabe, no verso, as minhas impressões sobre o livro. É um livro que eu quero ler de novo. Eu achei bem interessante, assim, pra guiar mesmo, né, nossa jornada aí. E quando eu comprei esse livro, eu achei que era um livro mais, assim, sobre como destralhar, como ter uma vida mais minimalista no sentido material, sabe? Ter menos coisas e viver com menos coisas. Só que depois eu percebi, quando eu fui lendo, que não é isso. Não é a disciplinada busca por menos coisas materiais, mas por menos atividades, tarefas e coisas pra vida mesmo. Pra gente saber priorizar e selecionar o que faz sentido pra gente e o que não faz. Então esse é um livro que eu acho interessante estar sempre lendo. Porque sempre vai ser bom a gente saber priorizar. Nem que a gente leia, assim, pelo menos as frases marcadas ou essas frases maiores, né, que aparecem no livro. Só pra dar aquela remexida, assim, na gente e a gente continuar no caminho certo e se livrando do que não interessa. Abri aqui numa página aleatória, mas essa frase aqui é muito legal. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Então o livro é basicamente sobre isso. E eu quero reler. Então é isso. Essa é a minha lista aí de livros pro primeiro trimestre de 2024. Não que eu vá ler só esses livros, tá? Eu gosto muito de ler. Tem vários assuntos que me interessam. Talvez eu leia sobre outras coisas também. Mas esses aqui são os livros que eu realmente quero finalizar de vez. Pra que eu passe adiante e possa comprar outros livros. Porque é uma das coisas que eu tava refletindo. É assim, eu tenho tanto livro inacabado, tanto livro que eu não li, que não faz sentido ficar comprando livros novos, né? Ainda mais agora que eu tenho um Kindle que eu posso comprar com mais facilidade. Inclusive já fiz um vídeo aqui sobre o Kindle. Tá aqui na descrição também desse vídeo. Pra quem tem aí dúvida se vale a pena eu montar um Kindle, eu tentei especificar um pouquinho sobre o Kindle que eu ganhei. Mas eu vou continuar lendo os livros físicos, tá? Mas a ideia é a seguinte. Finalizar essas leituras aqui que eu nunca consegui finalizar antes de comprar novos livros. Poxa, você comprou livros maravilhosos e nunca leu, sabe? Pra quem é apaixonado aí por livro como eu, é um bom exercício a gente tentar terminar o que a gente tem antes de comprar livros novos. Pra não ficar gastando dinheiro, né? A toa, porque você não vai ler mesmo. E eu espero que 2024 seja um ano de muita leitura, né? Pra todos nós. Assim como eu falei, eu vou tentar fazer vídeos sobre os reviews desses livros e tudo mais. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, das ideias que eu trouxe aqui de leitura. E se vocês gostaram, comentem aqui pra eu saber se vocês têm interesse por esse tipo de vídeo. Eu posso fazer um outro pro segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre do ano, né? E se você também gosta desse universo aí, se inscreve aqui no canal que vai ter bastante vídeo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, leituras, meditação, exercícios físicos e tudo mais. A ideia é que a gente tenha um estilo de vida, uma qualidade de vida melhor esse ano de 2024. Então vamos fazer por onde, né? A gente tem que estar sempre regrada com o uso do planner, planejamento também, pra gente viver essa vida que a gente sempre quis viver. E que isso possa acontecer finalmente nesse ano de 2024. Então é isso por hoje, beijocas e até o próximo vídeo.